A pessoa deu uma boiada pra eles. Vocês estão afim de uma boiada? Vai! Mano, ele começou a brotar uns haters do Douglas lá no Discord da USM, mano. Depois dessa parada aí. Ó, lá vem ele com os esqueminhas dele. Me chama logo pra mandar tomar naquele lugar logo. Tô doido pra pegar um hater na porrada. Caralho, brotou um maluco muito chato lá no Discord, maluco. Maluco, eu... Eu sozinho eu não dou conta não, mas se você quiser arrumar alguém pra descer o braço, velho, tô precisando cair na porrada com alguém. Eu tô doido pra sabogar o hater. Na hora que eu entrei lá, cara, tinha tipo assim, a comunidade inteira xingando o maluco lá, o cara do trono, não sei o que. Aí o carlinho porotou lá. Que fim de mês. Esse cara aí, o Douglas já deu esse colacho no cara. Só tem 20 peças. E tal. Aí quando eu fui pra mim, o maluco já tinha saído. Setentinha. O cara falando groselha? Ai, pega um cyber de pescoço. Não tenho, foda-se. Essa porra vai valer uma nota uma vez, ninguém quis isso aí, ninguém quer isso aí, ó lá. Peguei o cyber. Ô, André, tem gente que é maluca, rapá. Eu, maluco, querendo as contas da empresa, uns negócios absurdos assim, legal. Tudo que é vendido é testado se funciona, tudo que é vendido é testado se funciona. Vocês viram o Monark no Flow? Cuidado. Do nada hoje, né? É o seguinte. Vai dar nada porra nenhuma não, mano. Ih, brasileiro tem mente fraca. Mente fraca e amnésia e Alzheimer, se duvidar junto. Agora o pessoal tá falando mal do cara do Big Brother lá, o que ganhou lá agora. Já esqueceram do Monark. Olha que beleza. Ah, é Kingdom Hearts. Não tem não, beleza? Não faz pergunta no meio da live, só o que eu tô vendendo, irmão. É só o que tá aqui, ó. Nossa, eu ia ser do caralho lá se o Monark tivesse. Ó, Kingdom Hearts ou Steelbook lacrado. Só que eu não tenho do Xbox, né? Só tem 7. Kingdom Hearts, tô de boa. Eu não falei preço ainda, Luiz Henrique. É 1.500 reais cada. Porra? Só me confirma aí, ô Luiz. Eu tenho do... Será que eu pego do Xbox? Nem fudendo que é 1.500 reais, mano. Não é não. Confirma aí, você vai. O Pedro e o Davi também é 1.500 cada. Vocês vão querer? Eu dou preço. Só manda o confirma aí, beleza? Ô, quanto? Vai ter que colocar o valor. 152 reais cada. Tá dado, gente. Peguei. Peguei! Ih, mano, eu ainda tenho que pagar o loot da semana passada. Olha aí, ó. O rato caloteiro aí, ó. Ô, na moral, eu nem fui lá. Não mete essa não. Nem fui lá. Eu nem fui lá. Me deu um calote borrachudo. Eu estava no interior. Me deu um calote borrachudo, filho. Calote borrachudo. Nem pagou o loot da semana passada, ela tá comprando mais, mano. Ah, para. É, o cara instalou uma internet lá. Relaxa, eu estava acumulado aqui. Para, mano. Pô, a internet é boa, velho. Eu estou aqui em São Paulo, porra. Ah, é verdade. Eu estou em live, caralho. Ui? Pensei que você estava... Ai, fala aí, mané. Fala. Mal do... A tua mulher que nem acredito falou. Fala aí. A dia da Camila, mané. Que isso? Ela está vindo na live, velho. É. E ela viu. Tem alguma coisa que não dá para ela saber aí, mané? É isso? É, eu fiquei sabendo também, Gil. Que isso, hein? O Gil, o Gil. Nada não. Alberto Luiz Ferreira. Nunca que foi barato, não ache ele por menos de 300 em mídia física. Você está doido, filho. Eu não pago 300 de desconto num Horizon 3 em mídia física, nem fudendo. Eu compro essa porra por 100 conto, velho. Esse conchê é aquele antigo, não é? É, é o que você pilotava o helicóptero de primeira pessoa lá. Antigão, antigão, mano. É esse mesmo, é? Ô, Ludi. Estão falando que o jogo custa 300 reais, mano. É esse mesmo? Esse jogo é 80 reais sem contra aí, mano. Eu não quero pagar nem 80 nele. É nóis, Eduardo? Eu vi a porra desse jogo e ficava fissurado, mano. Era da hora demais, mano. Ah. O José Daniel colocou. Ok. O Doa 2 é Dragon Age 2. Ah, tá bem. Já foi. Comandos do rato. É esse mesmo. For Honor. 60. Final Fantasy 15, bosta. 140. Eu gostei desse jogo. É, ele não gosta, daí ele dá uma zoada, entendeu? Tipo o Tony Hawk, ele odeia Tony Hawk. Esse Fight Win Team é do Kinect, não é? Não sei. Eu tenho certeza que é, mano. É maneiro pra caralho esse jogo. É o do Kinect, não é, chat? O Fight Win Team. O que que é esse aqui? Advances. Vai sair o Modern Warfare 2? Vai. Vai. The Krill. 60. Tomara que ele não estraga a porra do jogo. 60. Destiny. 60. Taken. É o Destiny Take. 60. Destiny 2. 60. 60. O que é esse aqui? O que é esse aqui? O que é esse aqui? Obrigado.